Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadores, públicos, acompanha essa tarde hoje. Aqui faço questão de cumprimentar o Madison, grande parceiro, faz um trabalho excelente. A gente sempre tem cobrado, tem que dar de César o que é de César, e cobrado às pessoas que realmente estão à frente. A Copasa, que a gente vinha sempre falando em tribuna aqui, aproveitar aqui a oportunidade do Madison presente, todos aí que fazem um trabalho maravilhoso. Tem melhorado muito o atendimento da Copasa, muitos demandas que chegam ao nosso gabinete, a gente cobrando. E aqui o Alessandro, anti-migrante, cristão, parceiro, conte conosco sempre, meu amigo. A gente está aqui para trazer a solução. Só bater nessa tribuna aqui, mostrar problema é fácil demais. Nosso papel é esse, fiscalizar e cobrar. Falando em cobrar, Sr. Presidente, não poderia iniciar também a minha fala sobre a nova construção da sede do Posto Saúde do Bairro São José. Desde o ano passado, mandamos um recurso para fazer o quê? A reforma da acessibilidade do Posto Saúde São José, emenda minha com o deputado Eduardo Azevedo, mas agora a nova sede do Posto Saúde São José, lá na rua Caratinga, ao fundo da Escola Martins e Prien, no bairro São José. E para falar, Sr. Presidente, o projeto arquitetônico já foi aprovado atualmente, está em fase de celebração e assinatura do contrato. É uma luta do deputado que a gente tem cobrado, região sudoeste que precisa muito, a gente sabe que o maior gargalho que tem é a saúde, e não se fala outra coisa em saúde. Mas só criticar, fala mal da gestão, fala mal do prefeito, fala mal dos vereadores da base, é muito simples. E é solução, pessoal. Vamos trazer a solução. Pensando em solução, não só eu, como todos os vereadores da base, o que pensamos? Vamos pensar em vida, vamos pensar em pessoas, vamos trazer solução. E aí o deputado Eduardo Azevedo, juntamente com o seu irmão, senador Cleitinho, já disponibilizou 1 milhão e 300 de recursos para a compra de leitos. E não para por aí, não. Precisamos, vereador, só um momento, precisamos de mais parceiros. Temos deputado federal, temos deputado na nossa cidade. É o momento de unir forças, parar de picuim e ficar falando mal um do outro, gente. Eleição chegou, esquece a eleição. Vamos trabalhar para o povo. É trazer solução nessa casa. Não adianta que é alfinetando um, alfinetando o outro, que o vereador da base, da oposição, vamos trazer a solução. Então eu quero aqui falar o seguinte, nós, como os vereadores, o meu papel de vereador, não só eu, como o Anderson também, Zé Bras, acredito com os demais também, nós temos nossa emenda impositiva. Que legal. Então vamos destinar metade da parte da nossa emenda impositiva. Se temos 600 mil cada vereador, se é 10 vereadoras. E, gente, a totalidade dá para ajudar em compra de leitos. Vamos fazer o compromisso aqui e parar de populismo. Só tacar dedo na ferida, falar que o prefeito não é isso, que a vice-prefeita não é isso, e só arrumar problema, não resolve. Vamos trazer a solução. Porque as pessoas estão guardando lá, atendimento na UPA, sabemos, Calpa Superlotada, não só atende Vinópolis, como a macro região. Eles querem a solução. Seus filhos, seus parentes estão lá. Onde estive lá, fazendo meu papel de fiscalizar, sabemos de resultado. Quantos atendimentos foram atendidos lá? Sem publicar nada em Instagram, nem nada. Para que isso? Eu não preciso mostrar para ninguém. A gente tem que pensar em pessoas. E larguer essa politicagem para um lado. Dá uma sequência, senhor presidente, Dorel, por favor. Hoje pela manhã, imagem tem aí para nós, mostrar para toda a população de Vinópolis, não só a questão da saúde, como também a dengue. Temos cobrado a vigilância sanitária. Que, Eric, eu te agradeço. Sempre está nos atendido. Saber a questão do Cafumacê, não só o Cafumacê, está passando em vários porteirões, como bairros. Júza Fonseca, Belo Vale, Paraíso, Sagrada Família, são esses bairros. Tenho cobrado também para o São José. Ah, mas é só o São José? Não. Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão, Del Rey, Candelária, todos esses bairros adjacentes, que precisam também do Cafumacê, para amenizar um pouquinho do problema. Geraldinho da Saúde está aqui, é que eu cumprimento, faço questão. Foi um grande parlamentar nessa casa e que conhece de saúde. Se a população não se ajudar, o pessoal que tem lote, só para valorização aí, então vamos colaborar, vamos cumprir com a lei 7.704, limpar os lotes e parar de picuim, vamos cobrar, gente. Esse é o nosso papel aqui de cobrar. Sabemos a epidemia aí, a gripe agora, que o pessoal agora, todo mundo questionando a questão da gripe, e também a dengue. A Erick também em contato com ela, moradores do bairro São José, mandaram para mim imagens, não deu para colocar ainda, Dorel, as imagens. Pessoal que tem piscina no fundo da sua casa, cheio de água, e foco de tengue, vamos colaborar, vamos cada um de nós, fazer a sua parte, e notificar, e cobrar. Agora, seu presidente, lá do bairro São José, Dorel, tem imagem da pintura estantigráfica, faixa importante, foi feita, ao lado da igreja de São José, entre Amazonas e Castro Alves, no cruzamento de Cataguás. Problema crônico que tinha dos fiéis da igreja de São José, e amanhã, dia de São José, qual cumprimento a todos os trabalhadores aí, pelo seu dia, grandes lutadores aí, e nosso parco da igreja de São José, quero mandar um abraço aqui, para o padre Pedro, e também o padre Guilherme, que tem feito a diferença, o trabalho de evangelização, e suas missas, cada vez mais, abrilhantando, e trazendo mais férias, para essa comunidade maravilhosa. E essa pintura estantigráfica, aqui o André Alves, tinha nos cobrado, que fosse feita essa pintura estantigráfica, lá também tem o bar da Sandrinha, e também do Jefinho, que falou da importância que tinha, essa sinalização, não só resolve sinalização, que quero agradecer ao Lucas, porque se os motoristas também, os condutores, não colaboraram, não nos ajudaram, ser menos imprudentes, e ajudar, não vai evitar acidente não, o município tem feito sua parte, o secretário Lux, esteve comigo presente, uma cobrança muito importante, não só da pintura estantigráfica, foi feita, do pare, das melhorias, nesse local, também as colocações das lâmpadas de LED, se tratando de segurança pública, tem cobrado também, do capitão Braga, e também do Tiago, segurança pública, nessa região, muitas pessoas, têm nos cobrado, a questão de segurança, por quê? Roubo de carro, ali próximo à igreja, alguns comércios, e também, sendo assaltado, então, é importante, que tenha atenção aí, nessa região, e eu, como comissão de segurança pública, tenho feito meu papel, são essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem. Obrigado. Obrigado.